Então, olá, novamente, bom dia. Eu sou o Lucas, eu sou assistente de projetos aqui no Aqui Movimento Brasil e eu vou conversar um pouquinho hoje sobre como fazer o upload de arquivos no Commons e a edição, criação de itens no Wikidata usando o OpenFind. Então, eu vou começar mostrando aqui um pouco o que é o OpenFind, o que esse software, qual a finalidade dele, o que ele se propõe a fazer. Ele é um software de código aberto e a finalidade dele, a principal finalidade, é de tratamento de dados. Então, para além disso, a gente consegue fazer muitas outras coisas. Por exemplo, a gente consegue enviar os dados que a gente tratou, a gente consegue enviar para outras bases de dados online ou serviços web e a gente também consegue obter esses dados desses outros bancos de dados. Então, ele funciona mais como um banco de dados propriamente dito. ele não é bem, você não vai armazenar os seus dados nele, mas você consegue tratar e manipular esses dados. Então, aqui é a página inicial, vou mostrar aqui para vocês. A página inicial. Então, ele tem algumas coisas que a gente consegue fazer. Por exemplo, a gente pode ter uma base de dados. A gente pode tratar uma base de dados muito grande, que seria difícil a gente tratar todos esses dados de uma vez. Então, a gente consegue facetar esses dados e a gente pode pode ir tratando parte por parte. Um outro recurso que eu acho muito interessante é esse agrupamento, que é possível fazer por ele. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. Tem um projeto aqui que eu fiz. Eu fiz esse teste. Deixa eu ver aqui. Esse projeto aqui. Então, esse agrupamento de dados, por exemplo, eu tenho uma coluna aqui com autores. Então, eu tenho vários nomes de autores. Esses nomes foram inseridos manualmente. E eu posso agrupar esses dados. Então, eu vou clicar aqui em editar células. E ele vai perceber semelhanças entre as células. E ele vai me perguntar se eu posso colocar um único valor. Por exemplo, esse autor aqui foi escrito dessa forma. Em uma linha. Em outra linha, ele foi escrito de outra forma. Que é o mesmo autor. Esse algoritmo identificou essa semelhança. E se eu confirmar que eu quero deixar esses dois valores iguais, eu seleciono essa caixinha e eu coloco qual valor final deve aparecer. Então, desse jeito, os dados ficam mais uniformes. Então, por exemplo, esse outro aqui também se trata da mesma pessoa. São duas linhas. Esse daqui também tem uma diferença que aqui tem um ponto, aqui não tem esse ponto. São nove linhas que tem esse tipo de dados. Então, eu consigo agrupar esses dados aqui. E aí, por exemplo, esse algoritmo que fez esse agrupamento, ele usou essa função aqui, que tem outros tipos. Então, conforme o seu tipo de dado, um algoritmo pode funcionar melhor do que outro. E aqui, eu não preciso escrever nenhuma linha de código. É totalmente visual. Então, se eu olhar todos aqui e achar que está tudo certinho, que não vai ter nenhum erro, eu posso selecionar todas as caixinhas e eu faço esse merge. Então, ele agrupou todos esses dados. Então, todos aqueles autores agora vão aparecer com os nomes que eu indiquei. E eu posso usar um outro algoritmo para fazer essa análise. Então, naquele primeiro algoritmo, ele obteve aqueles resultados. Esse outro algoritmo, ele já identificou outros autores que provavelmente são iguais. Por exemplo, esse daqui. Escreveram junto o nome aqui, o nome e sobrenome. E aí, eu posso escolher qual é o formato certo e eu posso vir olhando aqui e ver qual que funciona. Todos funcionando, eu posso selecionar todos. Esse vai ser um novo valor. Então, eu junto esses valores. Então, fazendo isso, sucessivamente eu consigo que nem esse algoritmo aqui já não funcionou muito bem. Porque ele trouxe pessoas que eu acredito serem diferentes. Então, esse algoritmo aqui no caso, ele já para esse tipo de dado aqui, ele não funcionou muito bem. Então, eu posso ir vendo outros algoritmos e eu vou fazendo isso quantas vezes forem preciso. Até a minha coluna de autores aqui ficar uniforme. E com isso eu evito duplicatas, evito vários outros problemas. Por exemplo, posteriormente eu poderia encontrar um kid para um autor e não encontrar para outro autor aquele item no equidata. Porque o nome do autor foi escrito de uma forma diferente. Então, eu poderia criar algumas duplicatas. Então, essa funcionalidade de agrupamento, ela é muito útil quando você tem uma base de dados que você teria que arrumar aqueles dados manualmente. Então, essa função aqui, em muitos casos, ela vai ser bem pertinente. Pelo open refining também é possível a gente reconciliar os dados, como eu havia mencionado. Então, se por um lado você tem uma base de dados interna de uma instituição, ou se você tem uma planilha de dados, você consegue associar esses valores a outras bases de dados, como o próprio equidata. Aqui ele tem alguns exemplos de outras bases de dados, por exemplo, o VIAF, o ORSID, o Open Library, o próprio equidata. Então, você consegue associar os seus dados a outras bases de dados. E aí, se por exemplo, como a gente estava vendo esses autores aqui, se esses autores tiverem esse VIAF, você consegue associar e trazer outras informações que você ainda não tinha, como data de nascimento ou outras informações. Então, essas reconciliações, elas também são possíveis. Você consegue fazer e desfazer várias ações, quantas vezes forem precisas. Então, por exemplo, eu tenho esse projeto aqui, eu fiz vários tratamentos nesses dados, fica esse histórico aqui e eu consigo voltar a qualquer ponto de edição. E tem uma nova funcionalidade que eu ainda estou, tem muita coisa que eu ainda estou aprendendo aqui, mas também é possível você usar esse histórico de edição em um outro projeto. Então, eu posso tratar esses dados aqui e se no futuro eu tiver alguma planilha igual, que eu tenho que executar exatamente os mesmos passos, eu consigo pegar esse histórico de ações e replicar ele nessa outra planilha. Então, também seria muito útil, você não precisaria ficar fazendo a mesma tarefa sempre. A privacidade também é muito importante, porque todos os dados que você trabalha aqui nessa interface, eles ficam no seu computador. Então, é um aplicativo web, ou seja, você instala ele no seu computador, ele vai rodar na sua máquina, mas ele usa o navegador como interface. Mas ele está localmente. Se eu compartilhar esse link, por exemplo, com outra pessoa, essa outra pessoa não vai ter acesso, porque esses dados estão na minha máquina. Se você quiser compartilhar os seus dados de forma ativa, aí tem outras opções, tem outras formas, mas ele é totalmente, os dados ficam totalmente privados. Tem alguns serviços de nuvem que você pode usar o Open Infine na nuvem, na própria nuvem da Fundação WinkMedia, a gente consegue usar ele lá, mas se você usar o Open Infine pela nuvem, esses dados ficam públicos. Então, qualquer pessoa consegue ver. Então, você tem essa opção. E ele atualmente é um trabalho contínuo da gente conseguir editar a própria Wikibase. Então, a gente consegue editar o Comus, o Wikidata e existe um esforço muito grande para que a gente consiga fazer essas edições de forma mais simples também. Então, o Open Infine é isso. Ele tem essas features, ele tem esses recursos e ele tem um curso aqui, tem esse link que depois eu vou compartilhar com vocês esses slides. Mas tem esse curso aqui, que é um curso introdutório. Então, se você quiser aprender um pouco sobre outras coisas que dá para fazer, sobre como tratar os dados, tem esse curso que tem um passo a passo aqui e dá para aprender o geralzão, dá para fazer bastante coisa. Então, é um curso bem legal, dá para fazer depois. E uma coisa que eu queria deixar bem claro é que o Open Infine, ele, apesar de ter uma interface parecida com o próprio Excel, o Google Planilhas, ele não se propõe a ser um software de planilha. Então, o que parece ser, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ele parece, ele é muito semelhante, mas ele não tem a mesma finalidade. Então, tem coisas que dá para fazer aqui, que também daria para fazer pelo Google Planilhas. E aí, se você se sente mais confortável fazendo pelo Google Planilhas, pelo Excel ou outro software de planilha, você pode fazer essas coisas nesse software de planilha e depois trazer os dados para cá e continuar tratando esses dados aqui. Ou se você tiver dificuldades, por exemplo, como eu havia mostrado, de agrupar valores ou de fazer esse tratamento de dados, nas próprias planilhas você tem essa possibilidade de fazer isso pelo Open Infine. Então, sobre o Open Infine seria isso. E o próximo passo seria como a gente consegue usar o Open Infine e os projetos Wikimedia. Então, vou começar aqui pelo Commons, por exemplo. A gente consegue fazer upload de arquivos, a gente consegue carregar vários arquivos de uma vez. a gente também consegue editar e criar dados estruturados no Commons. Os dados estruturados no Commons seriam... Eu vou abrir uma imagem aqui, por exemplo. Então, aqui no Commons tem essa página inicial, com essas informações e os dados estruturados ficam aqui. E aqui eu consigo, pelo Open Infine, editar esses dados, criar esses dados, substituir e inserir novos dados. Então, pelo Open Infine também é possível, já quando você for subir as imagens, já trazer esses metadados. A gente consegue editar o próprio Wikitexto dessas imagens. Então, eu consigo inserir esse Wikitexto e eu consigo editar. Se as imagens já têm esse Wikitexto, eu consigo editar também, fazer algumas alterações pelo Open Infine. E também eu consigo obter dados de várias imagens por categoria. Então, por exemplo, voltando um pouco aqui. Eu tenho essa extensão aqui, Wikimedia Commons, que eu coloco o nome de uma categoria do Commons. E ele já traz todas as informações dessas imagens. Então, eu não precisaria pegar o nome dessas imagens, trazer para cá e tratá-lo. Só com o nome dessas categorias, eu já consigo tratar essas imagens por aqui. Então, isso é no Commons. No Wikidata dá para fazer a criação de novos itens. A edição desses itens já existentes. E também a gente consegue obter os dados desses itens sem usar Sparkle. Mas, obviamente, a gente conseguiria obter esses dados um dado por vez. Então, eu vou tentar abrir algum... Deixa eu ver aqui se eu tenho algum exemplo que eu poderia mostrar. O que é de Wikidata? Esse do Wikidata aqui são monumentos, são alguns edifícios. Aqui eu já reconciliei esses valores. Então, esses edifícios aqui, eles estão associados a um item lá no Wikidata. Eu consigo ver aqui, né? Essa reconciliação. E aí, por exemplo, se eu quiser trazer algum valor para essa base de dados aqui, eu posso vir aqui em adicionar coluna e obter valores desses kids. Então, por exemplo, eu quero pegar o P131, que seria onde eles estão localizados. Então, eu coloco o que eu quero o valor dessa propriedade. Ele vai me mostrar uma pré-visualização. E aí, quando eu dou OK, ele vai criar uma coluna aqui do lado. Talvez demore um pouco. Ah, vai demorar bastante, porque tem 5... Esse daqui, eu vou pausar aqui, tem 5 mil linhas. Eu ouvi alguém chamar no chat. Pode ir? Não, acabou que você respondeu. Eu ia perguntar sobre isso mesmo, sobre a questão do... Do uso para o Wikidatas, para a gente poder tanto filtrar, quanto editar também em massa. Vai ser bem interessante isso. Ah, sim, sim. Por exemplo, se você quisesse obter esse dado de localização, por exemplo, você pode fazer isso usando o Sparkle. Então, uma pessoa teria que aprender outra tecnologia para obter esses dados e trazer para cá. O Sparkle, ele é muito eficiente. Ele faz outras coisas também. Mas, se eu só quero saber onde está localizado esses edifícios, é uma coisa bem objetiva, bem simples. Então, eu consigo fazer por aqui. Eu vou deixar aqui, só com uma linha. Deixa eu ver aqui se eu consigo usar algum filtro. Esse exemplo aqui está com muitas linhas. Então, deixa eu ver um menorzinho aqui. Esse daqui, por exemplo. São compositores. Tem menos linhas. E eu vou deixar aqui, menos ainda. Eu vou deixar só mulheres. Aqui, mulheres. Tem 52 compositoras nessa planilha. Então, vai ser um processo mais rápido. Então, eu já tenho o nome dessas compositoras. Eu associo ao item no Wikidata. Digamos que a instituição quer trazer essa informação para essa planilha, para ela usar na própria base de dados dela. Então, ela consegue obter essas informações do próprio Wikidata. Então, eu vou vir aqui. Eu vou adicionar numa coluna, por exemplo, os valores reconciliados aqui. E aí, eu posso pegar, por exemplo, local de nascimento. Por exemplo, eu quero pegar o valor dessa propriedade. Aí, algumas compositoras têm esse local de nascimento. E aqui, ele vai adicionar uma coluna ao lado. Ah, aqui é um bom exemplo. Aqui, eu facetei os dados. Então, eu posso ter dados muito grandes. Eu quero trabalhar em partes. Então, eu selecionei aqui um tipo de dado. Então, eu facetei. E aí, eu só vou tratando esses dados. É diferente de um editor de planilha. Quando a gente ativa um filtro, se você quiser tratar uma coluna inteira, ele desconsidera o filtro, por exemplo. Você tem que tratar a célula por célula. Colocar as fórmulas, no caso, nas células. Ele só vai tratar aquelas células. Aqui, não. Você consegue editar uma coluna inteira usando essas facetas, né? Então, aqui, ele trouxe esse local de nascimento dessas compositoras. Então, aqui, eu já saberia, por exemplo, essas daqui, que não tem valor, por exemplo. Essas... Deixa eu ver. Facetas por julgamento. Aqui, tem... Coloquei mais uma aqui, vazio. É. Essas daqui, essas compositoras aqui. Deixa eu voltar. Vazio. Tá. Alguma... Aí, é que eu consigo ver que algumas, elas não têm... Ah, sim. É que é... Tem uma outra questão aqui, que se a gente for olhar, é... Tem... Ele... Como ele é diferente de uma planilha, eu consigo ver linhas, e eu consigo ver... É... Aqui, sim. Aqui, eu consigo ver as linhas e aqui, eu consigo ver gravações. Então, eventualmente, alguns valores vai ter mais de... Por exemplo, né? Algumas pessoas podem ter mais de... Um valor naquela propriedade. Aí, ele vai ter mais valores. Por exemplo, aqui, a analista de interesse do... Do WIC Projeto, essa coluna, a Chiquinha Gonzaga, ela tá em dois... Em dois glans, né? Em dois... Em dois projetos. Por isso que tem... Mais uma linha aqui embaixo. Mas, na verdade, a gente não chamaria de linha, seria uma gravação, né? É mais um... Mais um... 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 Registro. Se eu voltar aqui pra linhas, a minha interface pra linhas, aí, agora sim, ele... Eu consigo ver os números das linhas, e esses valores, eles não aparecem várias vezes aqui. É só um detalhe, eu sugiro ficar em linhas, que é mais intuitivo. E aqui, agora, eu consigo ver as que... Que o local de nascimento tá vazio. Então, eu consigo inserir o local de nascimento se eu tivesse essa informação. E as que tem local de nascimento, eu consigo obter, né? Então, eu consigo ir obtendo esses dados um por vez, sem precisar aprender Sparkle, por exemplo, né? E esses valores, eles já viriam... Com essa... Essa reconciliação feita desses itens, né? Eu consigo ver aqui na tela. Então, deixa eu ver o próximo... É sobre... É sobre... É sobre o Comus e o... E o Equidata. São essas possibilidades, né? São... São essas coisas que a gente consegue fazer. Eu acho interessante, porque tá tudo no... É no mesmo software. Então, você não precisa ficar indo em lugares diferentes, softwares diferentes, aprendendo coisas diferentes pra você poder editar nos projetos Wikimedia. Então, se você... Conforme o tempo você vai se familiarizando, você consegue todas as suas contribuições, né? Seja editar o Equidata, sobre imagens no Commons, arrumar algum equi-texto, qualquer coisa que você precisar fazer, você consegue fazer sempre pela mesma interface, sempre pelo mesmo lugar. Então, com o tempo, você vai ficando cada vez mais... Mais familiarizado com o software. Você não precisa ficar sempre aprendendo alguma coisa diferente ou alguma coisa nova. Aí, as vantagens, né? Aqui eu quero falar um pouco sobre as vantagens em usar os dados estruturados no Commons, que eu havia mostrado aqui. Deixa eu voltar um pouco. São esses dados estruturados aqui. Eu vejo algumas vantagens em usar esses dados estruturados ao invés de usar o próprio equi-texto. Eu sei que a gente que já edita há mais tempo, a gente já está acostumado a quando vai subir essas imagens no Commons, a gente monta esse equi-texto, usa essas pré-definições. Só que pensando em parcerias onde essas instituições vão ter pessoas que ainda não estão familiarizadas com esse equi-texto, com essa linguagem, eu vejo que seria mais uma coisa que eles teriam que aprender. então, eu sugiro fortemente usar os dados estruturados e usando os dados estruturados a gente já consegue fazer bastante coisa. Por exemplo, eu tenho aqui, eu tenho um exemplo aqui, eu usei a minha própria foto como um teste aqui, então, vou editar aqui o equi-texto e aqui a gente vê que eu tenho pouquíssimas informações. tenho aqui só o número desse template information e a licença e aqui poderia ter outras categorias. Então, esse equi-texto aqui ele é bem reduzido, só que os dados eles estão aparecendo aqui, aqui embaixo. E esses dados, eles estão vindo dos dados estruturados que eu havia comentado. Então, se a gente olhar aqui, tem essa canetinha, por exemplo, eu consigo ver a fonte, consigo ver quem criou esse arquivo e essas informações elas são renderizadas aqui. Então, se, por exemplo, eu colocar algum equi-texto aqui dentro, por exemplo, se eu colocar aqui o source, esse equi-texto ele tem preferência e aí ele vai aparecer e ele aparece aqui. Ele não aparece como um dado estruturado, ele aparece como o próprio equi-texto. Mas, se eu não tiver essa informação aqui e eu tiver nos dados estruturados, aí ele traz de lá. Então, eu vejo que é uma grande vantagem em usar os dados estruturados porque ele é mais intuitivo, a pessoa não precisa aprender o equi-texto. Então, ela vai inserindo os valores aqui. E uma outra vantagem que eu vejo é que se essa pessoa já edita o equi-data, então ela vai ter muita facilidade em aprender a editar o equi-texto porque a mesma interface só muda a modelagem. Aqui eu estou modelando uma foto e não um item. Então, de certa forma, tem algumas diferenças. se a pessoa já editou o equi-data, ela teria bastante facilidade em editar aqui. E se ela nunca editou o equi-data e ela aprende a editar os dados estruturados, então, automaticamente ela vai ter facilidade em editar o equi-data. Então, ela só precisa aprender uma coisa. Ela não precisa ficar aprendendo coisas diferentes. Então, essa é uma outra vantagem que eu vejo também. E o do artwork aqui, por exemplo, tem o template artwork. eu tenho um outro exemplo aqui. Aqui, eu vou fazer essa edição aqui. Deixa eu ver que essa edição aqui eu fiz... Vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu não vou conseguir reverter pra essa edição porque ela está... Deixa eu ver se eu consigo... Conseguir. Então, aqui, eu estou usando o template artwork, né? Então, eu só mudei de information pra artwork e aqui nos dados estruturados eu tirei todos eles e eu deixei só um dado estruturado. então, só coloquei um dado estruturado que é a... 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 representação digital desse... desse arquivo que é um item lá no equidato. Eu coloquei como exemplo o item de independência ou morte, por exemplo, né? Então, eu só coloquei um valor aqui nos dados estruturados, só um valor, não coloquei mais nada. E aqui, ele... quando ele... ele renderiza essa caixa vem tudo que está lá no equidato. faltou só o source aqui, na verdade, né? poderia inserir essa informação nos dados estruturados. Ou lá no equidato eu poderia ver qual propriedade seria adequada pra preencher esse source, por exemplo. E... então, qual seria o fluxo nesse caso? Criaria-se primeiro o item dessa obra de arte aqui no equidato, deixar os dados estruturados aqui. E quando fosse subir no commons, só traria o kit dessa foto e... o equidato só seria esse que já seria suficiente pra trazer todos os dados. Então, eu vejo como um facilitador fica mais fácil subir as imagens no commons. E no final, o que a gente teria é... cada imagem teria o seu... o seu... o seu kit respectivo e todas teriam o mesmo equi-texto. Eventualmente, mudaria ou a licença ou as categorias, mas o equi-texto seria bem simples. Então, eu já vou desfazer essa edição aqui que está... que eu usei como exemplo e eu vou deixar como estava antes. Se alguém tiver alguma dúvida, não sei também se eu estou indo muito rápido ou muito devagar, ou se em uma parte de... Lucas, se tu pudesse de repente só dar uma retomadinha porque eu estou em um lugar bem ruim aqui, todo mundo. Se pudesse dar só uma retomadinha no que tu passou até agora, que a Ana chegou. Ah, sim. Mostrar pra ela mais ou menos o que tu estava fazendo. Tá, perfeito. Perfeito. Então, eu só vou voltar aqui um pouquinho. Estou aqui no slide 5. Vou voltar um pouquinho, Ana. Vou passar um pouquinho rápido. eu estou gravando essa apresentação. Então, depois dá pra ver um pouco mais com calma também. Mas, basicamente, no começo eu falei o que é o Open Infine, o que esse software ele se propõe a fazer. Um software de código aberto onde você consegue editar um volume de dados muito grande e você consegue associar esses dados com dados que estão alguns serviços web. então você consegue trazer dados, por exemplo, de outras bases de dados pra sua planilha ali, localmente, e você consegue levar esses dados da sua planilha pra esses outros serviços web. Então, eu dei alguns exemplos aqui, eu mostrei algumas funcionalidades que dá pra fazer e eu falei também que o Open Infine não é um software de planilha. Ele parece bastante, mas ele não é um software de planilha. Tem muitas coisas que você consegue fazer numa planilha, no Google Planilhas ou no Excel, mas, que também seria impossível fazer no Open Infine, mas esses softwares eles têm finalidades diferentes. Então, muitas vezes é mais interessante, por exemplo, dependendo do tipo de dado que você tem, você tratar na própria planilha, seria mais simples, mais rápido. Então, você tratou ali na planilha, os dados já estão bonitinhos, aí você abre o Open Infine para subir para o Colmos e para o Equidata. Ou se os dados estiverem muito com... A gente falaria que os dados estão sujos, então, se eles têm muitos erros ou muitas imprecisões que você precisa uniformizar, aí seria mais interessante usar o Open Infine porque ele tem alguns algoritmos que vão te auxiliar nesse tratamento. o Open Infine tem uma finalidade diferente. Aí eu mostrei um pouco o que dá para fazer no Colmos, então, pelo Open Infine a gente consegue subir arquivos no Colmos, a gente consegue editar os dados estruturados, que era o que eu estava falando aqui agora, a gente consegue editar o equi-texto, a gente consegue obter dados de imagens por categorias, então, se você quer tratar as imagens que estão em algumas categorias, você consegue só inserir no nome dessas categorias e obter essas imagens, e no Wikidata a gente consegue criar e editar novos itens, e a gente também consegue trazer os dados do próprio Wikidata e do Colmos também, sem precisar usar Sparkle, então, a gente consegue trazer um dado por vez, então, se os dados que você precisa forem bem pontuais, então, pelo próprio Open Infine você consegue trazer esses dados, agora, se você precisa de analisar esses dados, olhar gráficos e outras interfaces, aí, o Sparkle é mais recomendado, né, então, para coisas bem pontuais pelo próprio Open Infine dá para fazer. E aqui, os dados estruturados no Commons, eu acho que essa parte, se eu não estiver enganado, você já tinha, acho que você já estava acompanhando a gente aqui, mas se ficar alguma dúvida também, pode perguntar. Uma outra coisa interessante que eu vejo em usar os dados estruturados é que ele possibilita consultas multilingue, então, eu vou mostrar um exemplo aqui, o Commons, a gente sabe que se a gente quiser encontrar valores, melhores imagens, ou então, imagens diferentes, a nossa busca, ela vai ficar mais precisa se a gente navegar pelas categorias ou se a gente fizer buscas em inglês aqui, nesse buscador. E os dados estruturados, ele possibilita que a gente consiga encontrar essas imagens usando o nosso próprio idioma. Então, por exemplo, aqui, o meu Commons está com a minha interface em inglês e eu fiz uma pesquisa em português. Então, ele trouxe alguns resultados aqui, eu pesquisei alface, ele trouxe alguns resultados, alguns aqui embaixo são mais precisos, mas, por exemplo, aqui vem um ser humano que eu acho que o sobrenome dele tem alface, não sobrenome, e tem outras fotos aqui que são sobre alface, mas, eu poderia obter valores melhores. Então, eu vou mudar minha interface aqui para português e a minha consulta aqui está em português e esse primeiro resultado aqui já é uma imagem mais interessante. Então, eu vou abrir aqui e aqui se eu dar um Ctrl F e escrever alface, por exemplo, o único lugar que está escrito alface é nos dados estruturados. Então, as categorias elas estão escritas em inglês ou então até essa esse seria o nome seria o gênero dessa espécie. Então, quando a gente usa aquele buscador, ele olha o nome das categorias, olha o título das imagens e ele olha os dados estruturados. E aí, com esses valores, ele vai ranqueando essas imagens e as imagens que tiver maior pontuação elas aparecem primeiro. E o dado estruturado ele acaba tendo um peso bem grande. Então, ele encontrou a palavra que eu pesquisei, a palavra alface aqui no dado estruturado e nessa propriedade de retrato. Então, aqui tem um peso muito alto por isso que essa imagem aparece em primeiro, mesmo o título dela, ele não está escrito alface aqui no título e nem nas categorias. E aqui, se eu clicar, eu vou lá para o equidata, que é o item de alface. Então, por exemplo, eu posso pesquisar em inglês, por exemplo. Aqui eu vou voltar. Vou pesquisar em inglês e vou deixar aqui a minha interface em inglês também. Deixa eu mudar aqui a busca. E aí, apareceu a mesma foto aqui. Então, eu vou pesquisar aqui, por exemplo, aqui, deixa eu ver, espanhol. Aqui, com espanhol, seria assim. Então, eu vou mudar a interface aqui para espanhol. E aí, eu vou pesquisar em espanhol. E ele mostra a mesma imagem aqui. Então, ele vai usar essas informações que estão aqui no equidata, esses labels, para retornar essas imagens aqui na busca. Então, isso possibilita buscas multilingües. Então, deixar o comum multilingüe é um esforço que está sendo feito recentemente. Então, em questão de acessibilidade, outras pessoas conseguem encontrar essas imagens usando o seu próprio idioma, sem precisar pesquisar numa nova língua. Então, e isso usando informações que já estão estruturadas no próprio equidata. Então, essa é uma outra vantagem que eu vejo quando comparada ao equitexto, porque o equitexto fica limitado ao idioma, os dados estruturados não. Então, eu vejo essas vantagens. e aqui eu já comentei um pouco que quando você aprende a usar os dados estruturados no Commons, você aprende a estruturar os dados lá no equidata e vice-versa. Então, a curva de aprendizado já é bem menor. Então, você não precisa aprender uma coisa nova. O próximo ponto aqui é quais dados eu tenho que ter para me fazer algum carregamento. Então, por exemplo, aqui no Commons eu vou fechar aqui que já tem bastante coisa aberta. Então, aqui, por exemplo, no Commons eu tenho esse link aqui dos dados estruturados e basicamente aqui em modelagem eu tenho cinco dados aqui. Então, seria uma legenda. Legenda e descrição são coisas um pouco diferentes. Tem um link aqui que dá para ler um pouco melhor, mas seria uma descrição bem simples daquele arquivo. Assim, o que a gente chamou aqui. Oi, Lucas. Lucas, desculpa te interromper, só que eu estou aqui no evento e agora é o horário do almoço. Então, eu vou sair um pouquinho, tá? Eu acredito que eu não consigo voltar até o meio-dia. Então, se o meio-dia tu quiser pausar ali, daí o pessoal volta às duas horas, daí eu estou de volta para falar com vocês. daí. Eu estou para ficar aqui. Beleza? Qualquer coisa tem que ir no Slack daí. Pode ser? Pode ser, sim. Um bom almoço, hein? Valeu. Um corte em civil. Pode deixar. Até mais, gente. Valeu. Até. Bom, perfeito. Então, a gente vai continuando aqui. Então, os dados que a gente precisa ter para a gente subir no Commons são a legenda dessa imagem, então, essa legenda ela pode ser multilingue, então, se você conseguir escrever em outros idiomas, isso vai facilitar encontrar esse arquivo, a data, a data de criação, a fonte de onde você obteve essa imagem, quem criou esse arquivo, o criador e a licença. Então, basicamente, são essas informações e aqui ele mostra quais propriedades a gente pode usar para a gente inserir essas informações, né? Então, tem alguns links aqui também que mostram um pouco sobre cada informação, como é que você pode inserir. Eu queria comentar que os dados estruturados no Commons são um trabalho que está em progresso, ou seja, tem muita coisa que ainda está sendo definida, que a comunidade está pensando sobre isso, porque é uma transição, né? A gente, no Commons, sempre usou o Ictexto e agora a gente pretende usar dados estruturados para trazer qualidade para essas informações. Então, como que a gente possibilita o uso desses dados estruturados? Como que a gente faz essa transição? Então, tem algumas coisas aqui que ainda estão em aberto, que, por exemplo, aqui em data, se a gente olhar aqui os formatos de data, as informações de data, ela pode vir de várias formas, né? Por exemplo, quando a foto foi tirada, uma data um pouco imprecisa, né? Então, aqui foi por cerca do mês 6 de 1942, então, tem aqui o verão de 2005, então, tem vários valores de data, né? Antes de um período, uma precisão de século, e aí por aí vai, então, tem algumas coisas aqui que já foram definidas, quais propriedades a gente pode usar e como modelar essa informação, mas tem outros casos que ainda estão em aberto, tem algumas discussões que quem quiser participar, quem quiser ver como está, então, é uma coisa que está sendo construída ainda, mas os casos mais comuns, eles já foram pensados e aqui já tem como a gente pode fazer isso. Eu comentei um pouco antes sobre os templates, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, se eu olhar aqui o template artwork, por exemplo, a marca está ainda com espanhol aqui, tem que mudar aqui, perfeito, então, eu estou aqui no template artwork e aqui ele me mostra quais valores eu consigo usar com dados estruturados, então, por exemplo, aqui embaixo, deixa eu ver, aqui um pouco mais para baixo, ele está me mostrando aqui já o padrão, ele aparece um pouco diferente, mas, por exemplo, o artista, o campo artista, eu posso inserir essa propriedade, P170, que aí ele vai trazer, ele vai preencher o campo artista, ou arquiteto, o autor do trabalho seria P150, então, você consegue ver quais propriedades que você pode ir usando conforme esses valores. No caso do artwork, se a gente colocar aqui, tem um campo que é do item do microdata que eu havia comentado, aí a propriedade seria essa daqui, representação digital, e aqui ele mostra que tem o SDC, então, que são os dados estruturados, então, se você usar, se você preencher essa propriedade, ele vai renderizar as informações ali na tela, e no exemplo que eu dei, eu só coloquei esse valor, e ele trouxe todas as informações que tinham lá naquele item. No caso do template information, a documentação está um pouquinho diferente, mas dá para perceber também. Aqui no template information, a gente consegue ver, por exemplo, a descrição, ele vai pegar legendas que estão nos dados estruturados, se não tiver legenda nos dados estruturados, aí ele coloca a descrição que você trouxe lá no equitexto, e aqui a mesma coisa para a data, a data seria o P571, que seria a data de criação ou fundação, então, quais propriedades você precisa usar para ele associar a esse campo. Então, a gente consegue ver aqui, no caso do information, ainda não tem esse campo de item do Wikidato. então, aí a gente, esses são os dados que a gente precisa ter para a gente criar um novo item no Commons, então, seriam basicamente esses dados aqui que eu mostrei, e sempre que possível, se essa instituição, se esses objetos que estão sendo fotografados, eles tiverem algum identificador interno, é interessante a gente colocar também esse identificador, porque depois fica até mais fácil para a própria instituição encontrar esses arquivos no Commons, ou então outros pesquisadores, outras pessoas, então, sempre que, não é sempre que tem esse identificador, mas sempre que ele existir, é interessante inserir também, aí você pode inserir nos dados estruturados, tem um campo lá, número de acesso, ou você pode pôr como parte do título da foto também, então, onde você puder colocar esse identificador, é muito útil também. E aqui, tem essa informação que ela é importante, o nome das fotos, então, por exemplo, no Commons, a gente vai subir um lote de imagens, e aí, basicamente, a gente tem uma planilha com os dados dessas imagens, e a gente tem uma pasta com essas fotos, geralmente, é assim que funciona. então, o que é mais comum é que nessa planilha de dados, cada linha seja de uma foto, e aí você tem o nome de cada foto naquela pasta, né, então, geralmente, é assim que funciona, só que, em alguns casos, essa planilha, ela pode não ter o nome das fotos, então, você não consegue associar qual metadado é de qual foto, né, então, por exemplo, né, algumas instituições, elas usam um museu portátil, não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma estrutura que eles conseguem digitalizar o seu acervo, né, inclusive objetos tridimensionais, então, eles colocam, por exemplo, um livro, algum objeto, ele é fotografado, ele é digitalizado, e aí eles tiram aquele objeto, colocam um novo e vai fotografando toda uma coleção ou todo um acervo. Quando esse processo é feito, geralmente, eles usam algum celular ou alguma câmera e o nome da foto, ele fica com um código, né, que a própria câmera coloca, então, fica difícil você saber, olhando pelo nome da foto, o que é aquele objeto, qual é aquele objeto, então, depois você vai ter ali uma pasta com 100, 200 fotos, e aí você não sabe, você teria que, depois, renomear essas fotos e você não saberia muito bem se você teria que olhar foto por foto. Tem um software, que se eu não tinha enganado, que é o da Adobe, que ele está indicado lá no manual do Museu Portátil, que você consegue renomear várias fotos de uma vez, isso ajuda bastante, né, mas também pode acontecer se você não usar esse software ou alguma coisa parecida. Aí, o que a gente indica, o que a gente orienta para a instituição fazer nesse caso, que a primeira foto que for tirada de algum objeto, que ela tem algum identificador do lado, alguma ficha, falando o nome daquele objeto, se ele tiver algum identificador também, às vezes não tem, então só o nome desse objeto já seria interessante. E aí, as outras fotos tiradas desse objeto, elas seriam em sequência, então só pela primeira foto a gente já saberia a informação desse objeto e a gente conseguiria renomear todas as fotos de forma mais tranquila. E aí a gente consegue associar a planilha de dados que vai ser criada ou que já existe. então é interessante ter esse cuidado para a gente saber que aquela foto que está ali na pasta, aquela imagem, tem aquele metadado naquela planilha. Então, essa associação a gente faz pelo nome da foto. Então, é uma etapa que é muito importante, que, por exemplo, se ela não for feita, depois fica difícil uma pessoa que não é do museu, por exemplo, identificar aquelas fotos, falar qual objeto aquela foto ela está ilustrando. Então, esse seria um ponto importante. E no IKIDATA, os dados que a gente precisa, aqui é um pouco parecido também, a instituição ela pode ter esses dados tabelados já, ela pode ter uma planilha, ou ela pode ter algum software, por exemplo, o Tynacan, o Atom, onde ela estrutura esses dados e aí ela consegue exportar uma planilha também. E aí, com base nesses dados, a gente consegue subir lá no IKIDATA. O volume de dados para o IKIDATA é um pouco maior do que no Comus. E aqui, no caso, a instituição ela pode ter um site, então, por exemplo, a instituição pode ter um site e as informações estão no site. não tem como você tirar uma planilha ou você fazer alguma coisa, então, por exemplo, de repente, sei lá, tem umas 300 páginas ali no site, cada página é de um item e aí, como que a gente obtém essas informações? Teria que abrir cada página, obter a informação de cada página, isso poderia ser difícil. Então, nesse caso, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês, vou usar uma instituição como exemplo aqui, vou abrir o site do Musica Brasilis, por exemplo, eu tenho um, vou pesquisar um compositor aqui, por exemplo. O Musica Brasilis, eles, eles têm, acho que foi aqui. Então, por exemplo, o Musica Brasilis, quando eles vão mandar informações para a gente, eles têm, eles mandam em tabelas, eles já têm esses dados estruturados, mas eu só vou usar eles como exemplo aqui. Então, digamos que você tem várias páginas, vários autores, por exemplo, compositores ou obras de arte e você precisaria obter essas informações. Seria, seria muito custoso abrir uma por uma e ir obtendo essas informações. Então, por exemplo, aqui pelo OpenFind, eu vou copiar essa URL aqui. Então, você poderia obter todas as URLs. Eu vou, vou abrir, vou criar um novo projeto aqui. Vou colocar só a URL. e aqui, por exemplo, então, eu poderia ter uma coluna aqui com todas as minhas URLs. E aqui, por exemplo, eu consigo obter os dados, eu consigo criar uma nova coluna analisando essas URLs. Então, aqui eu poderia já fazer um tratamento nesses dados, mas eu só vou mostrar para vocês como funciona. Eu vou colocar um nome aqui, por exemplo, com um tempo, ele vai criar uma nova coluna. Então, ele vai acessar essa URL e ele vai trazer os dados aqui. Então, eu consigo tratar esses dados aqui e obter, por exemplo, aqui no caso, tem o, tem aqui o local de nascimento. Então, eu consigo usar alguns recursos, tratar esses dados e obter aqui o local de nascimento, por exemplo. e conseguiria fazer isso em todas as páginas de uma vez. Então, às vezes, a instituição, ela só tem um site ou, por exemplo, você está pesquisando algum site do governo ou algum site de uma prefeitura e tem várias informações lá que você queria trazer. Então, seria, mas às vezes, são muitas URLs e seria difícil você trazer, olhar todas essas URLs. Então, usando o OpenFind, a gente consegue trazer essas informações para cá sem a gente precisar escrever alguma linha de código, que seria possível, por exemplo, usando o Python ou outras linguagens de programação. Aqui no OpenFind, a gente só coloca essa URL, traz os dados e a gente trata esses dados aqui. Então, se a instituição não conseguir fornecer uma planilha ou fornecer os dados de alguma forma, se ela só tem um site, por exemplo, a gente consegue trazer essa obter essas informações. Ou então, também pode acontecer dessa instituição ela ainda não ter algum repositório. Então, essa planilha ela teria que ser criada para a gente subir os dados aqui no interno que muitas vezes é interessante para a própria instituição. Então, esse trabalho quando ele é feito pode melhorar os dados que já existem nessa instituição ou podem criar um novo um novo banco de dados para ela, para o seu acervo. E outras coisas que seriam interessantes também quando a gente vai subir essas informações no Wikidata é a criação do item da instituição e a coleção que vai ser carregada. Então, criar essas informações desses itens também seria um bom começo. uma outra uma ah tá, aí no caso se forem criar objetos autores e outros itens aí uma modelagem vai ser precisa para cada caso. Então, por exemplo, se serão criados os itens de pintura é interessante encontrar um item modelo. Então, primeiro a gente encontra algum item modelo de pintura vou usar esse exemplo aqui nesse quadro. Então, os itens que serão criados você pode ver quais propriedades que estão sendo usadas aqui para você usar também como o dado ele é estruturado aqui os qualificadores como é organizado aqui e aqui por exemplo se a gente olhar aqui embaixo tem a coleção esse retrato aqui ele seria mais difícil de fazer a princípio então algumas propriedades os dados podem não ter mas os que tiverem a gente pode inserir aqui por exemplo na coleção então é interessante que crie-se um item da coleção para a gente inserir nessa propriedade aqui o número de inventário que eu tinha comentado a gente consegue olhar um item modelo ver quais dados a gente precisa para a gente fazer esse carregamento aí aqui um exemplo de autores por exemplo aí seria o mesmo processo então depende de qual dado a instituição ela quer subir se são objetos se são culturas se são autores outros dados aí a gente olharia esses entre esse modelo e a gente usaria uma modelagem parecida eu tinha separado agora uma segunda uma segunda parte que é uma parte prática deixa eu voltar aqui mas antes de começar eu queria saber com vocês se ficou alguma dúvida se alguma coisa que eu falei não ficou muito claro eu queria saber com vocês se vocês conseguem participar da parte prática não sei se vocês estão pelo celular pelo computador a parte prática é após almoço Lucas então a gente vai parar agora meio dia a gente poderia começar algumas coisas por exemplo tem que instalar o open infine tem que fazer algumas coisinhas então a gente poderia começar agora mas a continuidade mesmo seria agora eu estou pelo celular mas depois do almoço eu consigo entrar pelo computador ah perfeito perfeito tá bom então deixa eu ver aqui como a gente pode fazer deixa eu deixa eu ver aqui tem tá eu vou compartilhar aqui com vocês então o link do open infine com vocês eu vou compartilhar também essa pasta aqui essa pasta aqui tem a apresentação tem umas planilhas e tem umas fotos aqui também que dá pra ver alguns exemplos é deixa eu pensar então a gente pode também fazer isso a gente pode depois do almoço a gente a gente pode ver a parte prática do como usado equidata que é de fato a gente sobe as imagens cria os itens eu mostro pra vocês como que é o processo então agora a gente antes de antes de da nossa primeira pausa ainda tem uns 30 minutinhos eu só vou mostrar aqui então a criação de páginas glum que é só uma coisa que eu queria mostrar mesmo que eu acho que dá pra aproveitar esse tempo que aí depois só fica a parte prática deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui por exemplo não sei se você já já conhece esse template de glum é é uma página glum né que a gente apresenta a nossa parceria é algumas métricas também dessa por exemplo aqui é o glum do Musica Brasilis a gente já carregou mais de duas mil imagens no Commons tem as áreas que a gente atua que é o arquipédia o Commons o Wikidata então aqui tem uma galeria com algumas fotos que são de partituras que a gente subiu então essa página ela ela tá toda estruturadinha assim porque tem uma tem um template que a gente usa que é esse template de glum né então eu queria mostrar um pouco pra vocês pra que vocês podem eventualmente querer criar páginas de algumas parcerias né e aí seria interessante usar esse template ele é bem intuitivo eu vou abrir ele numa nova guia aqui e aqui a gente vê como preencher alguns campos né tem alguns exemplos aqui alguns comentários e aqui embaixo tem tem ele sem sem os comentários né então por exemplo aqui seriam seriam as cores de fundo a cor do topo tem são são algumas algumas cores você pode usar pode abrir alguma página como exemplo e vir preenchendo aqui se eu não tiver enganado se esses campos não tiver preenchido ele não renderiza esse esse começo aqui ele fica Lucas desculpa interromper não sei se era pra você tá compartilhando a tela mas pra mim não tá aparecendo ah perdão desculpa eu parei eu tinha parado de compartilhar desculpa agora tá valeu desculpa então vou voltar aqui então beleza obrigado tá imagina então vou voltar aqui deixa eu ver aqui ó eu tava comentando sobre a criação de uma página glam né que é essa página aqui então a gente consegue ver o logo dessa instituição as áreas que a gente atua tem ratificação aqui também tem um termo de ratificação tem algumas métricas algumas imagens que subiram com homens então essa página com essa estrutura aqui é porque a gente usa esse template que é o template de glam né então eu abri aqui uma nova guia o template e a gente consegue ver quais campos a gente pode estar preenchendo pra ele montar aquela página e aqui embaixo tem os comentários só o template e aí a gente vai preenchendo então por exemplo aqui aqui são as cores né as cores dessas linhas que aparecem aqui a cor de fundo tem o nome o nome da parceria o nome do glam aqui por exemplo tem o logo né do nosso parceiro que fica aqui em cima então a gente vem preenchendo essas informações aqui né em quais projetos a gente atua é bem intuitivo em preenchendo esses campos e aí no final a gente a gente consegue ver essa página né então eu vou criar uma aqui numa página de testes pra mostrar pra vocês eu vou inclusive copiar aqui desse exemplo que aí eu vou mostrar pra vocês como que então eu criei aqui na página de testes aqui né e aí quando a gente cria ele vai mostrar alguns links em vermelho aqui que é pra gente criar tem que criar algumas subpáginas então por exemplo aqui pra aqui é pro contador então voltando aqui o contador é essa caixinha aqui ó deixa eu voltar o contador é essa caixinha opa tá aqui isso o contador é essa caixinha aqui né então eu preciso criar uma página pra ela pra ela ter esse contador então eu clico aqui né é só clicar aqui e ele já vai aparecer uma página já preenchida como que ele faz essa contagem quando eu crio essa página triclan deixa eu voltar aqui consigo mostrar quando eu crio essa página triclan eu tenho que colocar o nome da categoria no commons tá vendo aqui e aí ele vai contar quantos arquivos tem nessa categoria do commons e então é interessante que todos 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 os carregamentos dessa parceria fiquem nessa nessa categoria que aí a gente tem uma tem uma contagem geral né e aí periodicamente é feita uma contagem de quantas imagens tem nessa categoria e esse número ele é atualizado automaticamente então depois que a gente cria essa subpágina aqui de contador a gente não precisa fazer mais nada a gente só cria a página aqui publicar a página e aí esse contador ele vai sendo atualizado automaticamente então depois que a gente salva essa página a gente não precisa mais alterar não precisa mais mexer e aí se a gente voltar aqui ele já deixa eu voltar aí já aparece esse contador aqui né então é um outro campo aqui é a página de integrantes então quem é que tá participando desse glã e aqui a gente coloca o nome de o nome dos usuários aqui então nesse caso aqui deixa eu colocar o meu usuário deixa eu ver aqui eu tenho que inserir aqui ali é só um comentário agora sim então é só inserindo inserindo as pessoas que estão participando do glã cada pessoa vai assinando ou você pode inserir eventualmente outras pessoas e aí depois que inserir essas pessoas esses participantes eles vão aparecer aqui desse lado aqui né e uma outra que tem que criar a galeria pra aparecer aquelas imagens que eu mostrei a gente fica aqui pra criar a galeria e é basicamente uma galeria mesmo a gente vai listando as imagens que a gente quer que vai aparecendo e aqui acho que já é mais tranquilo fazer e então seria isso dessa dessa página dessa página teglã então é uma sugestão caso vocês queiram usar esse template pra ter uma pra ter uma página de de apresentação dessa parceria então esses links eles estão aqui nessa apresentação tá na pasta que eu compartilhei no drive e aí quando a gente voltar depois do é do almoço a gente a gente faz essa parte prática que é a instalação do open refining a gente reconcilia os dados a gente põe um pouco a mão na massa pra vocês verem como é feito esse processo a ideia aqui é de vocês conhecerem o que que dá pra ser feito e aí cada glam vai ter a sua peculiaridade então em alguns casos talvez seja interessante a gente a gente inserir aquele texto de descrição porque a descrição pode ser bem complexa bem grande e aí não caberia lá naquela legenda então na legenda a gente pode deixar menor então cada glam vai ter a sua a sua peculiaridade cada cada carregamento também tem a sua peculiaridade então a ideia aqui é só é só mostrar o geral o que dá pra fazer e aí no futuro se vocês tiverem algum desafio alguma dificuldade se tiver algum parceiro que quer fazer alguma coisa e não sabe muito bem como aí vocês podem entrar em contato e a gente vê como como pode ser abordado então a ideia é mesmo a gente ter essa visão geral do todo e aí a parte prática a gente pode fazer na volta então e se eu não estiver enganado a gente volta às duas horas né e aí eu vejo aí eu vejo vocês daqui a pouco então pode ser se vocês se vocês toparem a gente já pode no caso encerrar a primeira parte agora belezinha Lucas tá bom aí é aí a gente acho que a gente pode voltar nesse mesmo link aqui no caso eu acredito que ele vai estar funcionando sim eu salvei os links que você mandou no chat também porque eles se perdem né ah é verdade verdade é perfeito então então combinado então até daqui a pouco até belezinha tchau valeu tchau 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 tchau